Música Olha só família, a gente sabe que dentro do rap tem uma galera que sofre muito preconceito É muito excluído, é muito rejeitado pela sociedade do rap Somos nós, ricos Então vai uma música pra você que é rico igual eu Que depende do pai pra comer Que tem visavale Se liga no papo, moleque Acordo muito cedo lá depois do meio-dia E surro pra caramba, dou duro na academia Que dureza é dirigir o meu carro importado O bicho corre muito, o TBS é blindado Eu levo lá pra casa minha gata, minha mina Mas pega mal pra mim se tem sujeira na piscina Governo tenebroso, a inflação tá de matar Cada dia tá mais caro o meu pote de caviar Estudar só me aborrece, faculdade eu dou bye-bye Um dia eu vou herdar a empresa do meu pai Eu sou rico, mas passo dificuldade Só tinha 10 milhão com 15 anos de idade Eu sou rico, mas passo dificuldade Só tinha 10 milhão com 15 anos de idade Paz Salve, salve família Estamos aqui novamente no Tags BDA Com esse convidado especial aqui Que vocês já devem ter visto eles em várias telinhas diferentes Saca? No Youtube, no Instagram, na televisão e teatros Fala comigo, Vitor Salvo Nesse momento o pessoal tá falando O Diogo Nogueira Não é Atira errado, malandro Vitor Salvo na área Aí sou fã de verdade Valeu, hein, bota De verdade Aceitou o convite, mano De uma quase meta trocando ideia Eu gosto muito mesmo Porque eu assisto batalha desde moleque Eu sou, pô, nascido e criado No conjunto habitacional São Caetano Terra de Réping Hood A gente tem projeto até hoje com Réping Hood, mano Que louco Tá no campo da Arapuá É legal, meu Réping Hood sempre lado a lado Mas e aí, Vitor, conta pra nós, mano Um pouco da sua trajetória, assim, velho Como que foi Você tá inserido dentro do mundo do humor, velho Como que foi esse despertar dentro de você Mano, aquela correria de todo mundo, né, velho Eu comecei, era garçom do Habib Com 15 anos eu fazia malabarismo no Sinal Você já manjava fazer? Sempre manjei, mano Desde molequinho, gostava de malabarismo Com 15 anos minha mãe deixou eu ir Sair de casa mesmo, assim Fazer um gin já Fazer um gin Aí, mano, fazia isso Com 18 comecei a trampar no Habib Era garçom de dia E palhaço à noite, mano Olha, palhaço, mano Dá hora essa profissão Aí voltava no metrozão Tô ligado que a galera volta fazendo rima no metrô Eu voltava de palhaço no metrô Malabarismo, contando umas piadas Fazendo uma graça Ganhava mais um dinheiro Aí comecei a assistir stand-up No YouTube Me inscrevi num concurso da Record E ganhei, mano Olha só Oi E aí, tudo bem, gente? Alguém me conhece já? Que sucesso, hein? Aí, aí foi Foi na ladeira simples Aí tinha 18 18 anos, ó Já o moleque já tava voando Aí, ladeira acima, mano Aí fui Aí fui pra Globo com 20 Aí fiquei 5 anos na Globo Voltei pra Record E hoje trabalho com a Anitta Aí tá legal pra caralho Fazendo stand-up Irado, mano Esse cara aqui, velho Quem nunca assistiu os vídeos dele Procure aí, velho Que você vai dar muita risada, certo? E, meu Tipo assim O que que você acha Das batalhas de rima Assim Qual foi a sua primeira batalha de rima Que você assistiu? A primeira que eu assisti Foi a Emicida com a Negra Rê Essa foi a que me veio me apaixonar, mano Essa eu sentei Assim, as falas delas E as falas deles Já tô com a rua Emicida tá até rouco no meu celular Tanto que eu vejo Essa eu gosto mesmo, mano Da aldeia, mano Da aldeia eu gosto de várias Da aldeia eu gosto de várias Eu gosto muito do Krauk É um moleque bom, raçudo Quanto mais batem nele Mais ele vai pra cima Gosto mesmo Gosto do Mike, mano Moleque bom demais Gosto também Moleque novinho Eu gosto dessa molecada nova Cheia de atitude, tá ligado? Da hora, da hora Eu gosto do Mike também Que é um que não se acovale Ele vai pra cima Ele peita quem tiver que peitar Gosto muito do Orochi, né? Eu sou a favor da gastação total Na minha casa Todo mundo tem apelido, mano Eu tenho um tio Que tomou um tiro na cara Juro pra você, mano Ele ficou assim, ó Sabe como nós chamamos ele? De pontaria Que parece que ele tá sempre mirando em algo Ele ficou assim, ó Lá todo mundo tem apelido, mano Lá ninguém tem coração, não, mano Mano, isso é louco, parla Mas eu gosto Eu tenho maior vontade De um dia entrar na batalha, mano Tem uns quatro Você tá convidado Tá convidado já Mas eu também É o que eu tô falando Já tá preparado Pra não chegar lá e perder Mas então, farce Não, perder faz parte Perder faz parte Mas, mano, você tem que se preocupar Em mandar bem Só isso É isso Só isso Porque também, cara Eu parei de batalhar faz tempo, mano Quando eu vou batalhar, velho Eu fico umas duas semanas remoendo, velho Aquela ansiedade É, foda Não, eu preciso mandar bem Aí eu venho aqui E batalhar com ele Porque ele já tem uma rima mais ideológica Porque se for pra cair pra putaria É o meu ramo Agora, se for pra ideologia Eu tenho que bater de frente Na ideologia também Então eu treino com o Olde Mano, já fica afinado É maneiro, mano Chega e manda bem, tá ligado? Não, mas um dia eu vou colar, mano Eu vou colar um dia Cola? Ô, você desafiou o Murilo Couto Aí, Murilo Couto Já desafiei Quem que é? Murilo Couto Os caras que falam que é quebrada Hyper Negre O caralho Pode chegar Murilo Couto Tiago Ventura Os caras, é só chegar, mano Contra comediante Qualquer um Pode vir, mano Só vem, então, família Desafio declarado Kanti Você conhece o Kanti? Kanti Gosto pra caralho o Kanti também Versus Samurai Samurai é bom também Do RJ Foi aí, ó Na edição 32 A gente tava bem no comecinho, cara 32 semanas O seu sonho é ter um iate Falar de internet Porque você treina a rima por chat Aí não dá Palô, você realista É por chat sim Porque você é um piadista Eu não sou piadista E sua cara tá mais Ferrada que um skatista Mas não é isso que eu quis dizer Eu até perdi a rima E vou mandar tu se fuder Aí, maluco Presta atenção no look Falar de skatista Não ganha nem se você fizer um truque Falou? Sua vitória é plágio Já era, meu mano Você perdeu nessa era Eu não perdi essa era Mas você tá ligado? Que eu vou fazer um som Se é pra fazer truque Eu viro o mágico E hoje eu faço a maior magia Pra ver se o MC Kanti Vira bom Demorou, truta Aí, meu mano Vou seguir nessa disputa Mano, você perdeu no seu caminho Falar de mágica De mim não ganha Nem se trouxe É seus padrinhos É, tem que ser muito rápido, né, mano? Cara, é muito rápido, mano Muito caralho Bate e volta, velho É sinistro, né, mano? Um dia eu quero que alguém me senti Numa batalha igual o Porchat Um dia eu vou ter moral pra isso Tá ligado? Ele batalha o Porchat também? Batalha nada Tá falando? Tá ligado por vó O Porchat é criado por vó O Porchat é o rap de rico É o rap de rico Pô, mano E, tipo, o Kanti, velho Ele, tipo, ele criou esse método, assim Tipo, ele se inspirou em outros MCs Que já faziam isso, mano E ele ficou famoso por, tipo Ter uns trocadilhos Então, velho Quinta posição digna aí, né, mano? Digna, mano É difícil pra caramba Porque a rima É muito doido, né? Eu converso muito com o Adnê O Adnê manda uma cima boa também, mano Sei O Adnê, ele tá lá O Adnê que me ensinou, meu Que a rima assim Ele falava Vitor, você tem que pensar lá na frente Não é o que você tá falando agora É lá na frente É a rima que vai lá na frente E já tem que tá pensando Então é muito doido Porque a gente acha que a rima É sair falando, encaixando A letra em cima do beat Não é, mano? É pensar exercício O MC, mano É uma profissão ainda Que é muito desvalorizada no Brasil Mas a galera tem que ser inteligente Pra caramba Muito Raciocínio rápido Você considera a batalha de MCs Um esporte mental? Não É um dos maiores esportes mentais que tem, mano Porque é muito difícil Não é qualquer um que faz, mano Não é qualquer um mesmo Primeiro, já é muito difícil rimar Rimar já é muito difícil Você mandar uma rima já é muito difícil Você responder um ataque Que você acabou de pegar E responder ele em cima do beat Rimando É mais difícil ainda Preto versus Peu Esses MCs são da nova geração Não sei se você conhece Não Confesso que não Faz aqui uns 3, 4 meses Que eles estão aparecendo aí na BDA Mas, meu São inteligentíssimos Vai vendo como que funcionou essa batalha Em questão de trocadilho E aí, Peu Infelizmente, agora cê cai Porque nos versos aqui você não sobressai Porque agora você cai Você não é o Peu, é youtuber Ô, Peu, dói, pai Aê Sai fora que cê não arruma nada MP de internet vai levando pancada Pique, popó Tio, é só papá Cê não vai argumentar Que você só tem o dó Demorou, meu filho, estaria aqui com a minha Não é só popó Porque sua conduta quer de galinha Aê Demorou que aqui eu prossigo Não é youtuber Que essas rimas você quer ferar comigo Aê Tipo, é decorada Sabe quem que manda o meu mando Minhas ideias improvisadas Porque meu mando é meu tormento Eu vou ganhar isso aí é 100% Na verdade eu rimo com amor Na verdade eu tô mais pra José Aldo Pequeno e boxeador Aê E mano, meu mano, é muita treta Viega, linha, é com a pena Que eu escrevo minhas letras Demorou, só quem rimando cê é prego Na verdade você foi traído É o corno, Mcguego Aê Meu filhão, já deu Sabe quem que manda o você perde pro Peu Aê, Mcguego Comigo cê se fode Porque eu escuto um réu rock Pink Floyd Aê Tá entendendo, mano, como faz Cê não é capaz Por isso tio que eu te mato Demorou, só que eu represento a rua É Mike Grego É Mike Gregg A derrota tá tão na sua Aê Galera, você vai perder Essa pique contra o Peu Você sempre vai se foder Num, cê não representa a rua Deu desgosto Cê não representa a rua Seus versos esgotou Preço erradão, desgoto Por isso que o freestyle aqui não é torto Demorou, só que rimando eu vou além Cê nem é rato, é rataria Se você fosse o Peu Rataria bem Aê Já era, cê perdeu para o Peu Porque você veio com o decorado E sempre se fodeu Caramba, cê Aí, vou falar Daqui a pouco a batalha de rima Cê vai ter que ter faculdade, mano Cê não entendeu o que os caras tão falando Porque só de referência Aí o cara já meteu um galinha pintadinha Um todo mundo odeia o Cris Verdade Caraca, é de UFC Então cê tem que estudar muito Isso é foda Porque cê tem que ter um leque muito grande De repertório na tua mão Porque se você tem o seu leque de ataque Você também precisa ter a sua defesa, mano Se o cara começa atacando Ele manda umas dessas Você precisa ter o repertório pra responder, mano Só que muitos MCs, eles fazem isso Tipo, eu jogo o assunto de todo mundo odeia o Cris Pra você responder Porque ele já tem uma outra resposta pronta Entendeu? Vários MCs fazem isso também É tática, é tática É tática É estratégia pura, cê tá entendendo? Tipo assim, eu faço você falar de marinheiro Pra depois falar da canoa lá na frente Alguma coisa assim, sabe? Ah, muito foda É uma coisa muito foda, mano Eu tive que eu preciso me preparar mais pra ir na aldeia, então Chegar lá e ficar Não, mas você tá disposto a batalha com os MCs também? Não, eu tô, mano Olha lá Eu quero ganhar, eu vou treinar pra isso, mano Cê vai ver Vai, então É isso, quebrado Se prepara que em breve o Vitor Sarro vai chegar na aldeia, hein? É, se prepara Poucas ideias Jafari vs Kralke E aí, cê conhece esses dois? Gosto, já assisti essa batalha já Gosto muito dessa batalha Gosto de Jafari Gosto quando os caras aqui têm a língua presa Que engraçado É Pique Fórmula 1 Sua zima é uma desgraça Cê curta o Felipe Ret Mas acha o Felipe Massa Cê vê que cê não passa Mano, essa zima não é pra fazer graça Cê falou de Apple Sou Michael, não sou Thriller Eu não sou da Mac, mas sou Mac Miller Cê não manda bem Quer falar de Eminem Eu mando bem Já eles, nem Se é que cê entende Que eu presta atenção sem problema Você é Barrichello Eu sou Ayrton Senna É Pique Eminem Sua rima é uma desgraça Eu sou o Slim Shader Ele é o Slim Shader de graça Caralho É mano Essa ficou famosa Essa ficou famosa Essa aí Slim Shader de graça Tem que ser muito rápido mesmo Mas eu gosto disso Os dois são bons Eu gosto de batalha Que você vê que não tem aquela cara de inscrito antes Eu gosto de ver os caras duelando mesmo Até o Hulk vai cair Quando caiu, caiu E essa daí é pica Os moleques são bons Eu sou muito fã do Krauk Sou suspeito pra caramba Acho cheio de personalidade mesmo A mesma coisa que eu falei do Mike Sou muito fã do cara Cheio de personalidade Gosto daquele maluco Ele tá aí, o Mike tá aí depois Gosto daquele maluco doidão lá O Moita Ah, o Moita treta, pai Você é louco, mano Mano, é um débio mental, né, velho É um débio mental Mas gosto pra caralho desse maluco, mano Não, é um ícone, cara Ele é uma personalidade única, assim, velho Apolo e Baweb versus Jafar e AJ A AJ também tomou uma surra em AJ Mas é bom, moleque é bom Bom pra caralho Ó, edição agora Foi a passada Edição 143 Essa batalha foi foda Vai vendo esse trocadilho do Apolo, mano Você rima bem, mas eu vi que deu uma falha Sua peita da puma vai correr igual o Bolt Fugindo da batalha Mano, só que você é irrelevante E você não consegue esses cem metros distantes Não consigo, mas você arrumou muito problema Não é puma, é pluma Porque de você só sinto pena Só isso que eu sinto Agora você se fode Porque Apolo chega e já joga no bigode Você sente pena? Isso pode ver Eu tiro a pena de você Molho no seu sangue pra um poema escrever Vai se poder Porque nós aqui é mais clássico Vou refazer sua mente igualzinho um cubo mágico Porque esse daqui é desde antiga Que eu dou meu palpite Pintura rupestre Que era os meus grafite Mano, e você não entende na moral Só que no freestyle aqui você vai tomar um pau Você não vai fazer rap Não vai bombar nessa track Olha a cena Não tem os dedos sujos Não tira o meu cap Pusê Se você soubesse você pijava Só que você nem sabe qual que é dessas palavras É que eu falei do peristórico Rimando eu tô analisando Coincidência o T-Rex te carregando Aê Por isso que você não pega vai pegar Rima que o Apolo vai chegar pra agregar Quer falar do T-Rex pelo amor Só que você é um resne dinossauro e vai morrer pro predador Mano Só que pra você tá tudo bem Nem é um predador Minha teoria é Big Bang Ele rima chapado e brisado Isso geral viu Pra esse maconheira Pinteira dá tio Aê Por que você não vai pegar Ai meu covo Eu tô falando aí A galera que quer começar a acompanhar a batalha da aldeia Pode vir pelo menos o segundo grau completo A galera tá improvisando bem mano Meteu um pintura rupestre Meteu um trocadilho bom E essa do pinteira dá tio Porra tá maluco Muito bom mano É isso que é foda É isso que eu falo Eu não quero entrar numa badalha com o cara dele Tomar uma surra não Vamos ter a primeira posição Vamos familiar Isso eu quero ver Chegamos hein A primeira posição dos melhores trocadilhos da batalha da aldeia Especial Vitor Sarro Que que tá por vir aí mano Ah tá vindo muita coisa hein E aí Não sei o que é aqueles Só me esqueça Tá vindo muita coisa aí hein Tá vindo Que vem bem Amigo Que vem bem Cante e mota Vergonha Só antes de soltar Eu gosto do mota pra caramba também Tem gente né Não vejo ele muito batalhando assim Não vejo muitos vídeos dele Ele dá uma sumida É mas ele é bom Eu gosto dele Gosto do moleque pra caramba Ó BB A22 Vai vendo como que era a nossa batalha Bem pouquinha gente É moleque cara Moletonzão Boné do Chaves Estilenão A barreta Hoje os caras estão todos de relógio Brincos Verdade Mudou né Mudou né Mudou tal Tá começando a colar a galera Não mas os estilos dos MCs também mudou Se for ver Aí era em 2016 Evolui né mano Não adianta Evolui 2016 pra 2019 Muita coisa mudou Olha eu não queria zoar Mas eu desafio vocês a encontrar o MC Luquinhas Durante o vídeo aí Porque o MC Mota Levemente tampa ele Ai meu Deus do céu É Cante versus Mota Versus Luquinhas Então você não vai conseguir ver ele né O Mota tampou ele Caralho aí Mota Parecendo um Celta mano Mas boa do cara Tô zoando Sacaga Boa do cara Te respeito Gordão Mota Mas você sabe Que na Mota Você nem cabe Aê Eu animo um baile Rima em braile Só cabe na Mota Se for a do smile Falou Eu tô ligado Meu camarada Ganhou do cara Cheio de riminha decorada Mas tá tudo bem Eu tô na minha Hoje o Mota Perde pro cante E faz a dança Da motinha Aê Tudo bem É assim que eu vou Você falou do mano Mas não inovou Sabe por que Maluco Não é truque Esse é o Luquinha Só se preocupa com o look Aí maluco Amigo Se o papo é de câmera Eu me toco Pode ter certeza Você falou de foco Só que maluco Então se toca Porque eu não perco o foco Rimando contra a foca Você tá ligado E eu chego elaborando Tem de montana Mas rima não tá montando Já era truca Você não explana Porque em Barueri Eu te atropelo De montana Aê já era Pode ter certeza Que é de Santana Mas o moleque Vem não desencana Contra mim Você não vai poder Ele joga low Eu te atropelo De low Raider Aê Puxa Eu te atropelo De bandido Contra mim Meu mano Desculpa Você foi ofendido Sabe por que Sentir a brisa Que é fala do Messi Mas pra ganhar Você não sou Ares A camisa Demorou Só que você manda a mão Exagera noção E entrou pra Universal Cê tá ligado Meu mano Que assim que eu não tô com ego Fala que Jesus Eu ouço Seu rap Efeito Cruz Credo Demorou Eu faço a minha rima Meu verso Que é perverso Sou da Universal Ganho aqui Ou em qualquer outro universo E eu posso conhecer Então agora Mano eu enredo Eu ganhei agora Mas você devia ter ganhado Mais cedo Pô Essa batalha aí Achei sinistra Valeu a primeira colocação Valeu Valeu pra caramba Encaixou várias E é isso que eu falo Cê vê É uma época Pode reparar A gastação já era mais acesa Cê vai alisou o peso do cara E tudo mais Daqui a pouco vai chegar um momento Bob Que vai ter que Ah não pode falar de nada Tá foda Aí então molecada O rap é livre O rap sempre foi free mesmo É free style Estilo lindo É o Luquinha É o Luquinha Pô Luquinha A gente nem te viu moleque Se escondeu aí Se escondeu cachorro Chegou a parte onde vocês Que assistem o Tags BDA Pode participar conosco E aparecer aqui na tela Certo A gente pede pra vocês Mandarem vídeos de até 30 segundos Aqui neste meio Aqui certo Pra você tá aí mano Virando um mito E tá aparecendo Nessa tela aqui Pra todo mundo dar risada Mano Já enviaram os bagulhos Capoloso Tem uns malucos Que eles faziam freestyle Eles fizeram músicas Os caras trabalhavam No Magazine Luiza O cara foi promovido Hidrogerente É mesmo? Por essa estratégia de marketing Tá ligado? Bagulho muito foda Então família Você que quer mudar de vida Os caras fazem propaganda falsa Você quer mudar de vida Mande seu vídeo aqui no Tags BDA E no D É o seguinte Vamos lá mano Você que está aí Do outro lado da telinha Vamos ver quem que vai aparecer aí Pô cara Que que é esse maluco aí velho? Então o Thiago Oliveira Mandou um comentário Que tinha um cara Que parecia com você mano Que ele era muito fã do canal Tá ligado? O CIDENTE Esse não é o Thiago Oliveira É o amigo do Thiago Oliveira Parece um pouco mesmo O cara tem nem nome né É É o amigo do Thiago Oliveira Ele não tem nome Não está registrado Ele é o amigo do Thiago Oliveira Boa amigo do Thiago Prazer Meu nome é Pedro Esse aqui é o amigo do Thiago Oliveira Não tinha o nome dele mano Não tinha aí Thiago Oliveira Você tinha que ter colocado O nome do seu amigo velho Pô vamos dividir o nome do parceiro E mano parece comigo um pouco sim velho Não vou falar que não Com anorexia né Fala aí Bob13 Beleza meu querido Sua alegria Estou aqui para deixar um salve para você irmão Que tem um amigo meu que falou Que a gente se parece muito Principalmente na hora de falar e tirar umas piras Então Cara Satisfação conhecer você Conheci por ele Me falou Vi uns vídeos seu Principalmente da equipe Aldeia Que é batalha da Aldeia Correto Então Não estou começando a acompanhar você agora Mas já tenho uma satisfação aí Achei você top pra caramba cara E tamo junto Esse é o meu recado Espero que você goste E eu posso visitar aí seu estúdio Conhecer você Porque você é um cara bacana pra caramba E tamo junto meu querido Aquele abraço família Tamo junto Pô da hora demais mano Que foda Pior que o maluco parece um pouco velho Há um tempo atrás eu tava mais magro assim velho Pareci muito velho É porque eu esqueci Nariz grande né velho Meio comprido E a barbinha velho O boneco O boneco já cobre metade do rosto né É porque eu sou careca Não vou mostrar a minha careca aqui agora Porque eu não raspei a cabeça Mas é feio mano Eu tô feio pra caralho Mas é isso Os olhos marcantes Narizão e barba mano Já vi vários parecidos comigo Mas o olho azul salva né boneca O olho claro Salva velho Aí o roupa vai falar Pô Tô ligando Mas tem consciência Se nós é bonito ou não É Não é Mas tem o olho azul velho Salve rapaziada Meu nome é Edivaldo Sou de Curitiba Apresento a Batalha da Cachoeira E me inspiro no Mom13 Para apresentar as batalhas Que eu organizo aqui Mano Só novidades Mano Por isso que os caras não me mostram os bagulhos Eu peço pra ver os caras Não mano Você não pode ver O bagulho do Tex Porque tem coisa pra mim mano Que foda mano Você tá foda Segunda vez mano Primeira vez que aconteceu De aparecer pessoas mandando recado pra mim Vamo lá Vai ficar bonito Que alguém grava esse negócio Meu Deus Que esse é muito top É senhor senhor Toma 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 Foda mano Gratidão aí Quebrada De coração mesmo Como que é o nome dele Tem nome também Edivaldo É o amigo do Edivaldo É o amigo do Edivaldo E aí Edivaldo Satisfação mano Manda um contato lá Responde um e-mail dele Passa meu contato pra não trocar ideia Tá ligado mano Da hora Curti sua vibe ladrão Isso aí faz toda a diferença Sabia mais mano Eu vejo você puxando ali Isso incita a galera pra caramba mano E no Interestadual você gostou do Feijó Do Dioguinhos Outros apresentadores que estavam comigo Não gostei mano Mas é que sua cara mano É foda Já virou a referência já mano Da hora mano É quando Tem bagulho que estampa né Não adianta vai Se tirar Te juro mano Você vai ter que ficar nessa porra Pela da tua vida mano Se tirar e botar outro Nego vai sentir falta Perde a cara Perde a referência mano Pode que não Vai pro mim de verdade mano Perde a referência Não mas isso daqui Não abandona nunca mais né Boa vida Mas aí mano Esse toma 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 Eu nunca tinha ouvido também Quem inovou Foi o Feijó No Interestadual Tá ligado Salve meu mano Feijó Do Espirito Santo Foi um convite que a gente fez De última hora Foi um Feijó Você ta afim de participar mano O cara porra Interestadual você ta maluco Ele veio na hora mano Quando O rolê ta chato Pablo Anjos Vamos ver Que que é isso Que que esses três caras ai mano Que porra é essa mano Roda 44028922 Vamos lançar uma meta aqui hoje mano 25 mil likes hein 25 mil ó A gente nunca bateu 25 mil Nunca bateu 25 mil Esse vídeo vai bater 25 mil Tem que bater família De verdade mesmo Vambora E é o seguinte mano A gente quer você de volta mano Na batalha Vamos bater 26 mil likes Que ai 25 É um quarto de 100 mil né É Vamos falar que foi mais Não foi mais um quarto 26 mil likes quebrada 26 mil likes Pra gente conseguir bater Bora lá Bora lá família E meu Ta convidado pra batalha Ah malu quero voltar Quero ir nas batalhas Quero voltar aqui mais vezes mano Vai voltar mano Com certeza mano Já ta convidado Mano tenta trazer o Murilo ai Pra você bater o desafio Vou trazer os moleque Porque mano O Murilo ele já falou pra mim Já Que ele não consegue batalhar Lá na aldeia Então se for algum bagulho gravado Ele tem medo mano Ele tem medo de mandar mal Que o negócio dele É canetada É fazer música Não mas ele é bom na canetada Ele é inteligentíssimo na canetada Eu já vi as músicas dele Não Não No muçulmano O muçulmano é bom Ele mandou bem essa ação No muçulmano Tá ligado É bom ele não é ruim não mano Aí tipo assim Chama ele pra mim fazer o bagulho gravado Tá ligado Que isso ai mano É melhor Ele vai ficar mais a vontade Eu quero te morrer na improvisada Mas a gente tenta fazer essa parada mano Mas ai gente Você vai voltar pro Tags BDA em breve Quando quiser mano Família Manda pra todo mundo Esse Tags que é especial mano A gente ta abrindo novos horizontes ai Trazendo pessoal especialista em humor Então meu Que Deus abençoe ele ai Daqui pra frente Vem mais conteúdos legais assim E o papo é reto mesmo mano É assim A batalha já funciona O canal precisa se manter mano Então tem que ter outro braço também mano Então o Tags já ajuda Qualquer outro quadro que tiver Assiste mano Ou pelo menos entra pra dar um like mano A gente vai fazer jogos Em breve vai ter jogos ai Que você vai participar também É isso Ou pelo menos entra pra dar um like Que fortalece muito o canal mano Ajuda a gerar receita Pra pagar Porque pô a produtora é cara mano É um projeto independente Fala como que é o nome do seu canal Pra todo mundo se inscrever Victor Salman Todas minhas redes sociais Instagram Youtube Facebook nem entro mais Mas se quiser entrar lá Mas Youtube Victor Sal E Instagram Victor Sal É onde eu mexo mais É isso quebrada Se inscreva no canal dele Que tem muito conteúdo Pica das galáxias Mas você vai dar muita risada Aquela do gilete Ah toda semana tem Toda semana tem conteúdo Só chegar Irado quebrado Valeu mesmo de coração Tamo junto Bob Em breve estaremos novamente ai Tags BBA Porra 26 mil K Vai Tchau